Bom galerinha, estamos eu aqui de novo, só que dessa vez estamos inaugurando hoje, na inauguração hoje da primeira feira de brechó da Bibi Bazar. Olha só, emoções fortes podemos sentir aqui agora. Então, bora lá, vamos conhecer como que é essa nova feira aqui em São Paulo. Primeira feira de brechó da Bibi Bazar. Emoções fortes podemos sentir aqui agora, borracha. Muito obrigado por vocês aceitarem participar desse projeto, tá? Bem-vindas e vamos seguir até o Natal para trabalhar. Boa feira. Salva de palmas! Olha só, rapaziada, vou mostrar para vocês aqui, ó, essa parte da feira aqui, ó, olha que legal. E essa daqui é a primeira feira de brechó da Bibi Bazar, tá? Eu vou deixar o endereço da feira na descrição do vídeo, para quem quiser conhecer, tá, gente? Olha que legal, tem bastante roupa. Bom dia! Bom? Bastante roupa aqui, tem alguns brinquedos. Vou mostrar um... tem um avião ali, ó. É toda hora passando avião aqui, pai. Colocando aqui, ó. Bom dia! Bom dia! Não posso ficar com a bici no momento. Pode! Acharam a minha encomenda, não? Ainda não. Olha aí, ó. Olha que legal aqui. Ô, Pri! Por favor. Apresenta aqui a banquinha para a gente. Olha aí, ó, tá caindo tudo, ó. Bom dia! A emoção! A boneca tá emocionada. Bom dia! Bom dia! Aí sim, animada. Tia! Bom dia! Bom dia! Como vai, sua tia? O que você tá vendendo aqui? Brinquedos. Brinquedos. Colecionáveis. Colecionáveis. Artesanatos. Artesanato. Roupas em desapego. Roupas em desapego. E... Que legal. Bonecas também. Bonecas também. Tudo nos precinhos popular. Tudo nos precinhos popular. Isso aqui, o que é isso aqui? Isso daí é um porta-ovos. Peraí que tá passando outro avião aqui, gente. Mais um avião. Não, não! O que é isso aqui? Isso aí é um porta-ovos. Ovos? Isso, cabe duas dúzias. Quanto que é um desse aqui? Esse daí tá 60 reais. 60 reais. Totalmente artesanal. Pô, legal. Ele faz sobre encomenda também? Faz sobre encomenda. Ah, tá. Você pode escolher até a cor da galinha, do leicinho da galinha e tudo mais. Ó, que legal, gente. Bom, a gente tá aqui na feira aqui, ó. E eu vou deixar o endereço também da banquinha da Pri na descrição. É isso? E o canal da Pri, gente, segue lá. Não dá nada. Se inscreve. Não dá nada, hein? Tudo na descrição. Tudo na descrição. E olha só, pessoal, nada melhor que a gente conhecer ela, a organizadora principal desse evento, a Bibi, do Bibi Bazar. Tudo bom, Bibi? Tudo bem. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Eu sou a Bibi, do Bibi Bazar. Olha só, Bibi. Conta pra gente. Essa daqui é a primeira feira de brechó daqui de São Paulo. Já ia conhecer a nossa feira, já tinha comigo conversando. Bora lá, vamos conhecer essa feira. Sim, essa é a primeira feira de brechó de São Paulo, do Bibi Bazar. Já existe um projeto aprovado pela subprefeitura de São Paulo, onde já existem algumas feiras de desapego. Mas essa do Bibi Bazar é a primeira de brechó, onde a gente vai organizar a feira toda com brechó, com roupa, sapato, brinquedo. A gente vai trazer a moda sustentável, a cultura. A gente tá pensando em trazer também a parte geek pra dentro da feira. Então a feira acontecerá todas as sextas e sábados, ao lado do metrô e terminal de Abaquara. Inclusive, olha que legal aqui, já tá do lado do metrô aqui, do lado do terminal aqui, então você saiu do terminal aqui, já entra aqui. O que mais, Bibi? Conta pra gente. Vai acontecer. Aqui gerou emprego. Gera emprego, renda. Renda pro bairro. E a gente ainda trabalha com a moda sustentável, que é a reciclagem, né? Então são roupas usadas, são roupas de brechó. E o da hora que tem avião, toda hora aqui, pai. Olha que legal. É toda hora ter um aviãozinho passando aqui, ó. Continua, Bibi. Então, traz a renda pro bairro, dá emprego, gera emprego, e ainda traz a moda sustentável, né? Que a gente recicla. A gente não joga fora. A gente faz bem pro planeta, trazendo a moda pra ser vendida na feira, e assim vai virando a economia pra ser um palco. E é isso, gente. A gente tá com música ao vivo. É, a gente tem música ao vivo aqui, ó. E a coeta não está ali, acho que ela deu uma saída. Tá certo, ó. Legal. E já tem quantas barracas aqui? No projeto, já tem 50 meninas cadastradas. Hoje tem 23 bancas. Na próxima sexta-feira, a gente começa com 25, no próximo sábado, 50 meninas. E também, se a pessoa quiser participar, ela te procura pra fazer um cadastro? Pode me procurar. Vai ter o meu número e o meu link na descrição do vídeo. Pode procurar, que a gente tá abrindo vagas aí, que o projeto cabe 150 meninas. Então, resumindo, gente. A Bibi tá com esse projeto bem legal, Bibi Bazar Brechó, né? Primeira-feira de São Paulo, e vai ser a maior feira de São Paulo, né? A maior feira de São Paulo. Já tem 50 bancas, né? E você que tá desempregado, que é uma oportunidade de emprego, né? Vem abrir sua banquinha aqui também, na feira que tem espaço, tá? O link tá todo na descrição. Bibi, obrigado, Bibi. Obrigado. Se abençoe. Uhul! Por isso tô aqui, Nesta semana tentando progredir, Só pra ver minha coroa sorri, É que eu não tenho ambição, Só quero pra ela uma linda mansão, Armário e geladeira cheia, Natais com ceias, Fartura nessa mesa, É o que eu quero, Ela no carrão, Com paz de pincifrão, É que eu cansei dessa dificuldade, Com fase sexta, Base tá de doação, Hoje não tem mistura, É só macarrão, Sem oportunidade de emprego, Vivendo no mau veneno, Auxílio emergencial é pouco, Eu quero é nazer, E menos desemprego pro meu povo, Os preços estão altos, Mãos para o alto, É um assalto, Cem reais é nossa cola no mercado, O que fazer? Me diga o que fazer, Pagar as contas ou passar fome, O que fazer? Me diga o que fazer, Mas esse eu escrevi, Eu vivo, Boutinho no meu fone, No busão sempre vem inspiração, Reflexões que me dão motivação, Bagulho que sai na hora, Do nada na alma flora, Minha coroa que vem. Eu queria agradecer a cada pessoa, Que tá participando hoje da feira, A cada pessoa que viu os vídeos, A cada pessoa que se propõe, A estar aqui hoje com a gente, Eu sei que muitas pessoas, Estão em situações difíceis, E estão até testando, Que a feira vai dar certo, Mas dizem que quando mulher se reúne, O mulher se reúne pra vencer, Então que nós possamos sair, Dessa feira vencedora, Que nós possamos sair de cabeça em vida, E que cada um, Gere mais uma, Mais uma e mais uma, Que nós somos a maior feira, Que nós estamos em paz, E essa é a busca mesmo, Então que nós vamos dar um bom início, Para a gente falar, A gente vai fazer o projeto, E fazer a inauguração, E cortar a fita, Mas antes disso, A gente vai cortar a fita, Aê! E olha aí rapaziada, Hoje a gente está aqui com a Jimenez, Ela é poeta de rua aqui, É isso mesmo? Isso mesmo. Jimenez, o que você faz? Conta aí pra rapaziada aí, Bom, canto nos metrôs, Nos ônibus de São Paulo, Nas ruas por aí, Representando a cultura do rap nacional, Que é uma cultura periférica, É o porta-voz da periferia, E luto pelo rap raiz, Que ainda fala de mensagem consciente, Ainda manda mensagem positiva pro povo, E a gente está aí lutando nessa caminhada pelos dias, né? Tá certo, Com muita alegria aqui, Na inauguração aqui, Da primeira feira de Brechó, Do Vivi Bazar aqui, Então solta uma palhinha pra gente aí, Oxalá o rap que me guia, Que me guia, Que me guia, Ei, Oxalá adiar quem nos guia, E quem nos guarda mais um dia, É pra tudo família, Máxima energia. Uou, valeu Gi, Obrigado. E seus endereços eletrônicos? Bom, vocês vão me encontrar no Instagram, Como Poeta Jimenez, Youtube, o mesmo nome, Spotify, o mesmo nome, Poeta Jimenez, Com o Z no final. Tá certo, Link na descrição, Valeu galera! E a minha e a minha e a minha e a minha. Volto de cabeça erguida, Vê se grava essa fita, Essa é a nossa vida, Daqui tiro o meu sustento, A palavra é alimento, Eu canto com sentimento, Levo a sério tudo isso, Essa arte eu te ofereço, É nosso dom que vem de berço, Que vem de berço. Eu sou poeta emicida, Eu faço rap e poesia, É meu trabalho e minha vida, Eu só vivo por essas rimas, Eu sou poeta emicida, Eu faço rap e poesia, É meu trabalho e minha vida, Eu só vivo por essas rimas, Eu só vivo por essas rimas, Eu só vivo por essas rimas, Mas sem energia, Mas sem energia, Muita fé, Família, Fé pra tudo. Oxalá o rap que me guia, Que me guia, Que me guia, Que me guia, Oxalá a Jack que nos guia, E que nos guarda, Mais um dia, Na correria, Oxalá o rap que me guia, Que me guia, Que me guia, Que me guia, Oxalá a Jack que nos guia, E que nos guarda, Mais um dia, Na correria, Quem quer dizer que ele veio pra provar Que coisas difíceis vão passar Nossa vitória vai cantar É ele que nos guia e que nos dá a pura autoestima Jesus de Nazaré, me mantenha nessa fé Gratidão por me guardar mais um dia Por me alegrar, por me incentivar Jamais podemos deixar de acreditar ou deixar de sonhar Se há tribulações, vem te desanimar Deus é o caminho e vai te levantar No colo vai te carregar Seus lágrimas vai enxugar Vai te lembrar De agradecer até quando o mínimo faltar Peça saúde para conquistar Trabalhe muito esforço até realizar Jamais descansar, jamais desanimar Oxalá o rap que me guia Que me guia, que me guia, que me guia Oxalá a dia que nos guia e que nos guarda Mais um dia na correria Oxalá o rap que me guia, que me guia Que me guia, que me guia Oxalá a dia que nos guia e que nos concede Mais um dia de vida Em CNJ já dizia que se tu lutar, tu conquista Tão sonho alto e acredite que tudo isso um dia vai mudar Prosperidade para os cria, crianças me incentiva Continuar e acreditar que nossa esperança Vamos salvar na desmotivação Joelho nesse chão e de cabeça seguida vai em busca da missão Oxalá o rap que me guia, que me guia É o ritmo e poesia Oxalá a dia que nos guia e que nos concede mais um dia de vida Oxalá o rap que me guia, é o autoconhecimento A disciplina é o ritmo e poesia Oxalá a dia que nos guia e que nos guarda mais um dia nessa correria Massimo Energia, Massimo Energia Massimo Energia, Massimo Energia Massimo Energia Muito bom dia Fé pra tudo, cabeça seguida sempre Jamais se esqueça Você é brasileiro e a escolha de desistir não temos A gente só tem a escolha de tentar, graças a Deus Sempre persistir Cabeça seguida, fé pra tudo, família Muito bom dia Uhul Bom galerinha, então essa foi a primeira feira de Brechó de São Paulo da Bibi Bazar Todas as informações eu deixei na descrição desse vídeo Valeu galera, eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos encontraremos nas próximas edições Pra acompanhar o crescimento desse evento Uhul É galera, o canal O Colecionador Ele depende do seu apoio, da sua ajuda financeira Se você quer ver mais vídeos sociais como esse Considere se tornar um membro do canal Ou então ajude agora mesmo com o Pix, o Colecionador Nova chave, link na descrição Muito obrigado E que Deus dê saúde a todos